E agora eu vou chamar um grande amigo, saudades de você, eu gostava tanto de você, você dava cada canseira na gente para chegar no show, hein, Tim Maia? Ele falava que chegava uma hora e chegava lá para frente do horário, e eu com a orquestra lá querendo segurar, embromar para esperar o Tim chegar, mas quando ele chegava ele arrasava, ele cantava direto, ele terminava, não precisava nem a orquestra entrar depois que ele fazia o baile sozinho. Saudades de você. Primeiro o Tim Maia vai cantar Primavera, quando setembro chegar. Vamos lá, Tim! É quando o inverno chegar, mas eu estou falando quando setembro chegar porque, vamos lá. Isso. Primeiro o Tim Maia vai cantar Primavera, que amareira, que amareira, é primavera, é primavera, é primavera. Versão especial Exclusiva Ed Costão Ei, Tim Ele era maravilhoso Ei, Tim Maia Grandes Momentos Musicais Com Ed Costas É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora Gostava tanto de você Ei, Tim Maia Eu gostava muito de você, grande amigo Deus não tem a inundar de cima Acesse nosso canal no Youtube Andy Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Simbora, Vitória Rádio Simbora, Vitória Rádio, né? Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Não quero dinheiro Não quero dinheiro Ei, Tim Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrendo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quero amar Se quero amar Se quero amar De jeito de maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Grandes momentos musicais Com o Ed Costa Ei, Tim Maia Que saudade de você Querido amigo Tim Música É alegria Ela vem Lá se vai nostalgia Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Grandes momentos musicais Com Ed Costa Rád Obrigado E aí E aí Obrigado.